O Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação da Comunidade da Unidade Local de Saúde de Matosinhos pretende com este vídeo ajudar as pessoas com Covid-19 na sua recuperação. As pessoas com Covid-19 devem manter, sempre que possível, a atividade física com exercícios simples que privilegiem treino aeróbio e anaeróbio. Sinais de alerta. Se tiver tonturas, dor de cabeça, dor no peito, não deve realizar os exercícios e é recomendado repouso. O nível de esforço deve ser baixo. Deve manter-se no máximo, no nível 3, de uma escala de 0 a 10, em que 0 é o que se sente em repouso e 10 o nível máximo de esforço que imagina. Abertura de Braços. Este exercício deve ser realizado diariamente, 2 a 3 vezes por dia. Sentado confortavelmente, realiza a abertura dos braços. Associe a respiração. Sempre que eleva os braços, deve inspirar. Inspira quando desce os braços. Entre 5 a 10 repetições, atendendo aos forços e cansaço limite que referimos anteriormente. Este exercício, além de fortalecer os braços, permite otimizar a expansão do tórax, otimizando a respiração. Agachamento. Este exercício deve ser repetido 3 vezes por semana. Com recurso a uma cadeira encostada a uma parede, a cadeira não deve ser muito baixa, os joelhos não devem dobrar mais de 90 graus. Deve sentar e levantar da cadeira lentamente, de preferência sem apoiar os braços, entre 5 a 10 repetições, atendendo ao esforço e cansaço limite que referimos anteriormente. Deve inspirar quando se está a sentar e expirar quando se está a levantar. Flexão na parede. Este exercício deve ser repetido 3 vezes por semana. Deve colocar as duas mãos na parede, ao nível dos ombros. Os pés devem estar afastados da parede de acordo com o nível de intensidade pretendido. Quanto mais afastados, mais intenso o exercício. O abdómen deve estar contraído. Deve aproximar o corpo da parede e afastar entre 5 a 10 repetições, atendendo ao esforço e cansaço limite que referimos anteriormente. Manter sempre o abdómen contraído. Deve inspirar quando se está a aproximar da parede e expirar quando se afasta da parede. No final do exercício, a parede deve ser higienizada com solução própria para limpeza de superfícies. Exercício aeróbio. Este exercício deve ser realizado diariamente. Deve ser realizado exercício aeróbio durante 20 minutos com uma intensidade constante, de acordo com o nível de intensidade pretendido. Poderá ser realizado a uma caminhada de 20 minutos a uma velocidade constante, ou em alternativa, utilizar um ciclo, ergómetro ou pedaleira, também por períodos de 20 minutos com uma resistência e intensidade constantes, de acordo com o nível de intensidade pretendido.